O menino tímido que foi humilhado na escola. Pedrinho, Pedrinho, chama seu irmão e já pro colégio, ok? Vocês vão se atrasar, garotos. Ai, ai galera, eu nem tô, nem deu tempo de tomar o meu café direito e meu pai já tá mandando eu buscar o meu irmão. Ai, aquele meu irmão, ele é muito tímido, ele é muito nerd. Eu não gosto de aparecer no colégio com ele, mas o meu pai me força a fazer isso, porque ele é meu irmão. Ah, vamos nessa. Lipinho, Lipinho, o que você tá fazendo, cara? O que você tá fazendo? Oi, irmão, eu tô aqui jogando o meu jogo que eu adoro, que é o Roblox, irmão. Ah, vamos logo, vamos logo pra escola, cara. Vamos logo que a gente vai se atrasar. E eu não quero você muito perto de mim, ok? Hoje, porque os meus amigos, eles acham que eu sou igual você, tímido, e eu sou descolado. Eu sou popular. Mas, mas, irmão, a Ania 3x, a Ania 3x, ela é popular também. Ela é uma youtuber muito legal, eu sonho ser youtuber. Ah, youtube? Você é muito tímido, você nunca seria capaz de ser um youtuber, porque você nem liga essa câmera do computador, você não faz nada. Você tinha que jogar futebol. O meu técnico, daqui a pouco, o meu treinador, daqui a um tempo, ele vai assinar o meu contrato e vai me deixar milionário. Eu vou ser um grande jogador. Você tinha que jogar bola também, ó. Toma essa bola. Mas, irmão, ai, o almoço, para, para, para. A Ania 3x, ela também é bem famosa e ela ganha bastante dinheiro, irmão, jogando joguinhos no Roblox. E, um dia, o meu sonho é gravar com ela. Eu duvido, eu duvido. Você tinha que jogar bola como eu, só que você é muito tímido. Você não tem coragem de fazer nada. Vamos embora logo para o colégio. Eu não quero me estressar com você, Lipinho. Ai, galerinha. Um dia, um dia, eu vou ser um grande youtuber. Vocês vão ver. Bora, vamos nessa. Tchau, treinador, tchau. Ai, dessa vez, eu não fui tão bem nos treinos, galera. Ah, o que está acontecendo comigo? Eu acho que eu estou lesionado. Eu vou passar aqui pelo cantinho que eu não quero encontrar com meu irmão de novo. Aquele nerd tímido. Ele só me faz passar vergonha. Só me faz passar vergonha. Deixa eu ir no banheiro que eu estou um pouco apertado. Espera aí. Ai. Ô, ô. Quem está aí? Quem está aí? Eu quero entrar. Está ocupado, está ocupado. Está ocupado nada. Sai. Eu sou o valentão da escola. Se você não sair até três, eu vou arrombar a porta. Pedrinho, não, Pedrinho. Sou eu, Pedrinho. É o Lipinho. Estou aqui dentro. Sai, irmão. Ah, Lipinho. Sai logo daí. Eu quero ir no banheiro. Calma, irmão. Só mais um minutinho, por favor. Está todo final da partida. Partida? Você está jogando? Ah, eu vou ter que entrar. Sai daí, moleque. Sai daí. Pera aí, irmão. Por favor, por favor. Não faz isso comigo. Por favor, irmão. Deixa eu terminar aqui. Me dá esse tablet para cá. Não. Me devolve, me devolve, irmão. Por favor, me dá meu tablet. Por favor, irmão. Eu gosto muito dele. Ah, e eu vou te devolver nada. Eu vou é jogar no lixo. Você tinha que jogar é bola. Você não tinha que... Não, não, não. Ai, irmão. Pronto. Agora vem aqui, irmãozinho. Não, 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 não. De novo, não. Não, não. Por favor, irmão. Vem logo. Eu vou contar até três, hein. Por sua conta, eu fiz xixi nas calças, cara. Um. Estou chegando. Não, não. Por favor, por favor. Dois. Três. Me tira daqui. Me tira daqui. Por favor, irmão. Por favor. Isso é pra você aprender, irmão. Esse negócio de jogar joguinho, esse negócio de virar youtuber, você nunca vai ter sucesso na vida. Aprende aí, ô nerdzão tímido. Ah, me solta, me solta. Ai, já me sequei, galera. Mas por que meu irmão faz isso? Ele fica falando que eu não vou ser nada, fica me humilhando toda vez. Eu só queria ter um dia normal na escola. Vamos sair daqui. Irmão? Irmão, o que você tá fazendo aí, hein? Ai, para. Para de me aperrear, menino. Para. Eu tô aqui olhando pra Taru. Olha lá. Um dia ela vai ser minha namorada. Ela é a mais popular da escola. E você? Você nunca vai arrumar uma namorada. Nunca. Mulheres não gostam de meninos como você. que são tímidos e só ficam na frente dos computadores. Elas gostam de grandes jogadores de futebol. Eu vou lá falar com ela. Taru? Taru? Ei, Taru. Tudo bem? Aqui. Você sabia que um dia eu vou comprar uma Ferrari porque eu vou ser um grande jogador de futebol? Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. A Taru não. Eu gosto muito da Taru. Ei, garotinho. Por que você tá chorando? Peraí. Eu tô vendo isso direito. A minha 3X é você. Só eu? Por que você tá chorando? É porque o meu irmão, ele falou que eu nunca vou conseguir ser um youtuber de sucesso. Eu nunca vou conseguir, é, eu nunca vou conseguir ser igual você, Aninha. Porque eu sou tímido. Hã? Tímido? Mas é claro que você consegue. Sabe por que eu sei disso? Por, por, por que, Aninha 3X? Por quê? Porque eu também sou tímida. Sério? Você também é tímida? Sim, eu sou tímida. Não é porque você é tímido que você não vai conseguir. Só você pensar que ser tímido é um super poder. Se você gravar, você vai perder sua timidez. E você vai virar um youtuber muito famosinho igual eu. Ai, Aninha, muito obrigado pelas suas dicas. Você mudou a minha vida, Aninha. Olha, eu vou ter que ir. Tchau. Vai que um dia eu gravo junto com você. Nossa, Aninha, seria um sonho. Tchau, até mais, Aninha. Tchau, tchau. Foi um prazer te conhecer. Ai, galera. Eu conheci a Aninha. Ai, quer saber? Eu vou voltar pra minha casa e vou gravar o meu primeiro vídeo. E vai ser agora. Galerinha, mete no chamar o lequinho até lá em casa. Eu quero gravar o meu vídeo. Vai ser agora. Eu vou gravar a melhor historinha do mundo pra vocês, galera. Vamos lá. No três, todo mundo chamando o lequinho comigo. Um, dois, três. Vem, lequinho. Ei, filhotinho. Já deixou o like? Deixa o like. Só clica ali embaixo. No dedinho pra cima. Deixa o like. E se inscreva no canal. Deixa o like. E ativa o sininho. Deixa o like. Like, like. Deixa o like, filhotinho. Pronto, galerinha. Já vai deixando o like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho. Hoje eu vou gravar o meu primeiro vídeo. Ai, galerinha. Espero que vocês gostem. Vamos nessa. Ai, vamos lá. Foi quando tudo começou. O Lipinho decidiu gravar o seu primeiro vídeo. No início, ele sentia muita vergonha. Mas aos poucos, foi perdendo um pouco a timidez e foi gravando dia após dia. Todos os dias, gravava um novo vídeo e postava no seu canal. Com isso, as visualizações foram aumentando. Ele foi se tornando o mais conhecido. E hoje, ele é um grande youtuber. Até que um grande dia, algo incrível aconteceu. Ai, no meio da minha gravação. Peraí, eu já pausei aqui no OVS. Agora eu vou ali. Ai, quem será que está me incomodando? Eu vou gravar. Eu vou... Aninha, você está aqui. Oi, de novo. Pera, pera. Aninha, eu já estou indo. Oi, Aninha. Tudo bem? Tudo. O que você está fazendo aqui na minha casa, Aninha? Olha, eu trouxe esse contrato para você assinar e gravar comigo. Os vídeos são tão legais. Ai, você está falando sério? Eu vou conseguir, eu vou conseguir jogar com você e gravar com você, Aninha. Sim, sim. Êêêê! Uhul! Obrigado, Aninha. Muito obrigada. Você está realizando o meu sonho. Ai, vou tomar meu café da manhã rapidinho aqui, que eu já estou atrasado para a escola. E dessa vez eu perdi o ônibus. Eu vou ter que ir a pé, galera. Eu vou ter que ir a pé. Eu que não vou chamar o meu irmão pra ele chegar junto comigo na escola Porque eu morro de vergonha dele Ai, vamos nessa, vamos nessa Irmão, irmão, irmão Que carro é esse? Deixa aberta a porta pra mim, segura a porta aí pra mim, por favor Ah, não vou segurar nada, Lepinho, eu, hein Que carro é esse? Esse é o meu novo carro, irmão Seu novo carro? Como assim? Eu nunca vi um carro desse aqui no bairro É, irmão, eu tô indo pra minha nova casa, ficou sabendo, não? Eu comprei aquela casa aqui, irmão Atrás da nossa, pra não ficar tão longe do papai e da mamãe Aquela, aquela mansão é sua? Sim, é minha mansão, olha, irmão, não tenho tempo pra te explicar É que o meu canal do YouTube estourou e agora eu tô rico Ai, deixa eu ir, porque eu preciso levar minhas coisas pra lá, irmão Tô arrumando tudo Mas como assim? Peraí, peraí, peraí E você, um garoto tímido, um garoto nerd Que não sabe nem conversar com as pessoas Você conseguiu isso tudo? Sim, eu descobri também que ser tímido é um grande poder Eu quebrei essa barreira e agora eu sou um grande YouTube Eu tenho um milhão de inscritos Um milhão de inscritos? Eu não tenho nem cem seguidores como você tem um milhão de inscritos Ô, irmão, irmão, aqui, você não me dá uma carona pra escola não? Eu tô muito atrasado e eu sempre, eu sempre quis chegar de Ferrari na escola Você sabe que eu te amo muito, né? Irmão, eu até daria uma carona pra você Mas agora eu tenho um encontro e eu tenho que arrumar a casa ainda Amor, vem logo, vamos lá pra casa logo! Tô indo, tô indo Encontro? Hã? 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 Tá? Taru? É você, Taru? Sou eu sim, Pedrinho Essa caixa tá pesada Lipenho, é... Eu te encontro no carro Tá bom, Taru, tá bom, vai lá Irmão? Você... Você tá namorando a Taru? Sim, eu tô namorando com a Taru Por quê? O que que tem? Eu não tô acreditando Como você conseguiu fazer isso, cara? Ah, irmão, você esqueceu o que eu te falei? O quê, irmão? O quê? O que que você falou? Ser tímido, irmão, é um grande poder Até mais, meu irmão, até mais! Ai, me leva, me leva também, me leva!